Vamos então dar início, exatamente, então bora aqui para o segundo jogo da tarde, Exceed Over 9K vs. XD. Já falámos na última jornada que os XD que estão neste momento com 1 ponto, os Exceed com 4, os XD enfrentaram até agora as equipas consideradas mais difíceis de enfrentar aqui na LPLOL, mas conseguiram tirar 1 ponto, aliás roubar 2 pontos, por assim dizer, aos DOCSA na última jornada, portanto neste momento somam 1 ponto e vão começar a jogar contra as outras equipas consideradas tier abaixo, que foi como eles se iniciaram também no último split. Portanto, segundo o plano do split anterior, está tudo a correr normalmente, aliás, se vamos ver o que aconteceu no split passado, este split ainda está a correr melhor porque roubaram 1 ponto aos DOCSA. Exatamente. Por isso, assim, no início da split, a equipa dos XD foi aquela equipa que se apontou a será que vão voltar a surpreender, é muito mais fácil ser uma equipa que aparece e surpreender, o problema é manter-se nisto tudo. Aqui a equipa dos XD não teve um bom arranque, mas como tu próprio e muito bem disseste... Parece que conseguimos ver já o teu plantel desta equipa, dos XD, que se conseguimos... Complicou-se a... não a classificação, mas as jornadas iniciais foram muito complicadas e agora é o verdadeiro teste para a equipa dos XD porque têm que ganhar pontos, não podem deixar passar qualquer tipo de ponto porque se não, chega o momento da equipa do Zwei diz, terceiro ou quarto lugar é nosso e agora isto levanta uma questão importante porque a equipa dos XD neste momento tem que competir pelo menos para o quinto. Estamos aqui o plantel desta equipa, exatamente, cá está ele. Não, esta é a defesa, pronto, mas podemos começar por aqui. A equipa dos XD aqui com um line-up, à maior parte deles, sem ser um Night Dark, é a primeira vez que está a jogar na Nelpa Law. Raven na segunda divisão, com os O'Doy, não tenho ideia, mas acho que não teve na primeira divisão, mas já é conhecido por si, teve uma boa prestação na primeira fase nos relegations, o Go-Go também teve uma boa performance nos relegations, Olpe não era o jungler desta equipa, fez alguns jogos, mas quem estava a jogar era o Oak League, que também já é muito conhecido, ainda teve na final pela equipa da Fort Wayne no subido passado, mas é uma composição que, são rookies, é uma equipa rookie que está aqui à procura Sim, alguns até que é o do Ismael, não é? Estão a evoluir, estão aqui a dar algumas cartas e estão a tentar manter-se à tona da água o mais possível para garantir que evidam as relegations, é isto, basicamente é uma equipa nova, que tem jogadores competencial, mas precisam ainda de muito trabalho pela frente. E que neste momento já somam 4 pontos, portanto estão muito mais posicionadas do que algumas equipas que estavam aqui já há mais tempo. Exatamente, e isso vai trazer pressão aos XD, como falaram há bocado, eles agora é que vão estar sempre a jogar e temos que ganhar sempre, senão vamos perder. É, para chegar aos playoffs neste momento é só o caderno. E são equipas como estas, que tipo, não têm nada, agora já tenho 4 pontos, já fiz o meu trabalho, a ganha. Sim, o Boa Vista e o Gen estão muito mais abaixo na tabela, essa é a grande preocupação que esta equipa dos XD vai ter, por isso a pressão é dos XD, e por falar em XD, uma equipa que se manteve praticamente toda do subido anterior, apenas trocaram ali a botline com o Kieran e Son of King, que vieram substituir o Peshoshev e o Duke. Exatamente. E agora aqui, não estão a ter os menores splits, se bem que o jogo anterior, na jornada anterior, contra os Doxa, bons sinais desta equipa, conseguiram levar uma vitória à primeira em toda a segunda split, mas foi uma grande pressão de síndrome do sinistro. Honda T-Cam conseguiu roubar objetivos, como sempre, contudo, e até o próprio básico treinador aqui desta equipa apontou que não tem sido fácil para o Honda, porque é uma meta que não é propriamente daqueles sem-mites que ele gosta de jogar e o impacto dele está a ser muito reduzido, e o Honda T-Cam era o motor propriamente desta equipa. Portanto, é uma equipa que sem o Honda T-Cam ainda está um bocadinho à procura do rumo certo e do verdadeiro carry aqui, portanto. Sim, vou ter que encontrar agora aqui uma nova forma de criar forças noutras lanes. Exatamente. O que é que quero que eu diga sobre isto? Não sei. Vamos daqui a ver a tua opinião sobre esta equipa, tendo que já vinha do split passado. Sim, os XD, lá está. Eles já jogam, quem é que joga? 3, 4. Não, 3 ou 4 já jogaram juntos, sempre jogaram juntos. Por exemplo, acho que o Nithian, o Son of King, o Son of King. Sim, sim, sim. Mas já tinham jogado antes. Exato, eles sempre jogaram juntos, por isso... E levaram um bocadinho a fashquia, de certa forma. Exato. O que jogavam juntos era uma equipa um pouco mais... Eles mostravam muito potencial e lá está, foi o que falavam lá há bocado. Eles têm que começar a ganhar coisas. E se tem um deslize contra equipas só como estas, tipo, não estou a tirar o mérito, mas são os rookies, como disseram, é provável que depois também usem pressão e possa ir tudo por água abaixo. É mais fácil, é surpreender uma vez, é fácil. A básica já diz que o objetivo é chegar aos playoffs. Eles também já vêm com algum avanço de pontos do primeiro split. Portanto, também lhes dá alguma segurança extra que as outras equipas não têm. Vamos ver então aqui a lane em destaque, que desta vez é a mid lane. E o Gogol, numa entrevista que deu agora recentemente para ele, diz que está 100% seguro dos 3 pontos contra o XD. Ui! O que é que tens a ter sobre isto? Opa! Eu acho que ele ainda pensa que está a jogar PES. O Gogol era uma lenda a jogar PES, não é? Com os pés? Não, não, com as mãos. Ele era tão bom que se cansou e veio tentar jogar League of Legends. Tentar. Tentar. É aqui a palavra-chave. Exato. Este mid lane vai ser 0-2 mas é ensalado. Ele vai assim pá pá pá. Não, o Gogol joga, por acaso, agora vou falar a sério, o Gogol quando começou a jogar LOL, tipo, eu na altura que eu também jogava, e ele era uma batata, aquilo é normal. Uma batata. E ele agora, estou a falar sério, ele agora joga direitinho, tipo, está a surpreender e eu acho que este matchup tem um... Aliás, neste LPOL tem surgindo aquela questão de quem era o inserir nome e agora muito conhecido, não é? Por exemplo, quem era o Gogol e Fep? Agora a gente sabe quem era o Gogol e Fep. Quem era o Gogol e Fep? Às vezes enganou-se do nome, mas... Eu estou confiante, eu acho que vai haver soladas, não sei para que lado, vai haver soladas. Nunca se querem comprometido. Se o Gogol mandar solada, olha, o PES ganhou a LOL. É assim então, o matchup temos aqui, é PES contra LOL. Muito bem, vamos então ouvir as vossas previsões, apesar do Bom nunca já ter dado as suas publicamente, que são aqui 0-2 para o XD. Sim, eu apontei que a equipa do XD poderia ganhar. Grande razão pela qual fiz foi a prestação que eu saí na semana passada, vencer e empatar um jogo. Vencer um jogo empatando então quando era a equipa dos DOXA. Deu-me pelo menos um sinal que talvez esta equipa esteja viva e esteja agora preparado para começar a arrancar bem esta segunda fase do segundo split, onde realmente precisam de pontuar e agora é... A equipa dos XD tem uma coisa a seu favor. Eles já têm pontos para a fase final, portanto eles ficaram em quarto, têm pontos. Mas a equipa dos White ficar em quarto, a equipa dos White tem mais pontos porque é o segundo split. Portanto eles têm de pontuar alguma coisa para ficarem à frente em quarto lugar e isto vai ser muito aguerrido. Portanto a equipa dos XD aqui tem muito porão de lutar, portanto a motivação está em alta. E a senhora é uma boa prestação na semana passada. Se eles querem manter-se na corrida para jogar os playoffs, acho que aqui a melhor forma é ganhar contra os XD, os XD 9K e por isso é o meu voto. 2-0? 2-0. Não, eu acho que vai ficar um 1. Vai ser um jogo em que os XD vão mostrar o porquê de ter empatado com os Doxa e outro jogo em que o GolGol... Eu falei, estava a brincar com ele. É que o PES vai ganhar ou o PES. Não, não, o LOL, o LOL. O GolGol vai carregar esta equipa e eu acho que os XD vão andar perdidos e sabem o que fazer. Vai ser magia a se acontecer. Muito bem. Então esta magia, exatamente. 0-2 para o XD ou 1-1 para as duas equipas, magia vai acontecer, não é? Tem aqui a expectativa do She-Ri, portanto só vamos saber quando entrarmos na semana no Swift. E antes temos que passar pela Champions Select com o Acharou-me o RX. Sim, senhora. Exatamente. Com isso em mente, mas... É o Champions Select então destas duas equipas, a XD contra a XC9K. Por isso, o que é que tens a dizer? Tuas previsões, porque eu sei que também já deste publicamente. As tuas previsões, quais é que são? Sim, eu concordo com o Bob Nucar. Acho que os XD podem levar aqui 2-0 por acima dos XC. Os XD aqui empataram com os Doxa. Num jogo muito longo, é certo. Caricado. Sim, um jogo com bastantes peripécias, mas em todo caso. Foi um jogo em que os XD mostraram finalmente aqueles XD do split passado. Aqueles XD que ficaram em quarto lugar. E que, lá está, nas primeiras duas jornadas não tinha sido assim tão bom. Também enfrentaram equipas muito fortes. A XC9K são uma equipa que está a tentar fugir. Lá está, aqueles últimos lugares. Mas é uma equipa com bastante potencial. É uma equipa de rookies, para todos os efeitos. E uma equipa de jogadores novos. Mas, lá está. Acho que a experiência é a mais do XD. Juntamente com o facto de serem melhores em algumas lanes, vai decidir a favor deles. Mas, sem dúvida que eu acredito também no empate. Lá está. Os 2-0 para os XD seria aqui uma grande surpresa. Mas também não podemos descartar, não? Sim, porque se houver aqui uma equipa que leva os 2-0, vai ser uma catapulta para uma posição na tabela muito, muito agradável. Porque também foi o que falámos. Os XD necessitam daquele quarto lugar. Necessitam de voltar a brilhar. E o básico estava a falar na sua entrevista ao Pelol. Para que não segue as entrevistas ao Pelol. É muito interessante. Dirijam-se ao site então de Lpelol.pt, não é? Sim, sim. E vocês podem aceder às entrevistas que fazem os jogadores, os capitães, CEOs e tudo, tudo. Vocês têm entrevistas muito interessantes. Por isso, não percam esse material. E nessa entrevista ao básico estava a falar, o capitão, o capitão não, o treinador então do XD, da maneira como foi difícil o calendário, verdade? Muito. Da maneira como vão agora demonstrar quem são realmente. Falar também que a meta não ajudou o Onderticam, como o Baum estava a salientar e que ele está a conseguir habituar-se. Mas já se notou ali um bocadinho mais na semana passada. Já, já. Mas passo a passo. Alguma melhoria, não é? Ele que não teve uma primeira jornada nada fácil. Ele jogava logo ali contra o 6 ao vivo. Teve aquele bug. Lá está. Não é bug, mas aquele engano em que ele não tinha o smite binded. Na tecla certa. Exato. Na tecla certa. Então teve toda a smite e morreu na jungle. Lá está. Mesmo psicologicamente acaba por devastar um jogador completamente. Exatamente. E ele é um excelente jogador. Fez um split passado bastante sólido, inclusivamente. Manteve-se no XD. Que é uma equipa que tem ambições de quarto lugar, pelo menos. Vamos ver o que é que ele consegue trazer para aqui para a mesa. Numa meta em que mudou alguma coisa. O Arden Cesar está mais fraco e tudo mais. Mas na jungle, os carry junglers que ele gosta não estão fortes ainda. Ainda. É literalmente ainda. Porque quem sabe possamos ver uns Lee Sin e algo assim a aparecer. O Lee Sin até não está assim tão mal neste momento. Não. Não está tão bom como a Sashwania, por exemplo, para dar engage. Mas... É isso que eu vou. Tens coisas que fazem de forma mais fácil o que o Lee Sin faz e com mais tankness. Basicamente é isso. No entanto. A X-Nine, o que é que é que contra o XD? Já estamos aqui no chame de select. Vamos ver. Aquilo que nós temos visto é uma espécie de divisão em termos de drafts. Temos visto drafts muito diferentes entre as equipas de top tier e as equipas de mais low tier. Lá está. Aqui o XD e a X-Nine são equipas que costumam ter drafts bastante próprios. Irem mais para as pocket peaks. Sem estarem banir pocket peaks. Sem estarem banir aqueles champions que sabem que o adversário joga muito. Vamos ver o que é que é esse o plano. Conhecimento então. Ainda não tivemos nenhum banho pela parte dos X-Nine. Vão ser eles a iniciar então esta festa. Este BO2. Na quarta jornada da El Palol. Segunda split de 2016? 17? 17. Já passou. Talia então é o primeiro banho. Enquanto que do outro lado que não é lógico que a Kalista não vai passar. É um pequenininho quem quer deixar passar. Finalmente. Finalmente? Finalmente. Porque foram três jornadas consecutivas que a Kalista passava em todos os drafts. Pronto. Já parece que... Já não é o caso. Talia e aquilo que eu tinha dito. Equipas que gostam muito de banir aqueles champions que são a cara do jogador adversário. Talia. Pronto. Sinistra é o melhor champion dele. Provavelmente. Vai ser então retirado. Gnar e Rakan também são boas opções. Principalmente sabendo que é o Gnar do Niten. Um champion que ele se sente extremamente confortável. Xogat. Então retirado. Passa Lulu. Passa... Lulu que é um excelente first pick. Jana poderia ser pensado mas não estava aqui a ver. Shaya também. Uh! Tínhamos esquecido. Já não. Ainda não o vimos hoje. Ele tem sido bonito. Tem sido um constante alvo pela parte das duas equipas que jogaram anteriormente. Os Kik então contra o Ice Sports ficou 2-0 para os Kik. Para quem não assistiu. Cozadoi poderia garantir já então aqui o Jarvan. Seja para ele ou seja para o Hope. Qualquer um. Não é o que interessa. O Hope também não teve aquela prestação mais épica que estávamos à espera. Não. Também não o fez. E a equipa do Jaxi precisa. Precisa dele. Precisa de um Hope ativo. Ah! E o Jarvan é o champion ideal para ele o fazer nesta meta. XDA. Shaya. Ah! É... Muito provavelmente vai ser picada. Se eu dizer Shaya e Sérgioani não vai acontecer porque Sérgioani está banido. Vamos ver como é que os XDA tentam optar. Porque lá está. Há tanta coisa open. Ah! Que acaba por ser um pouco difícil de prever. Mas parece que vai ser o Galio. Ok. Estava a contar com o Zaya 3 por exemplo. Por exemplo. É uma botlane agressiva. Por exemplo. Ou mesmo o Lu. Se eles quisessem aquela proteção. Mas não. Vai ser mesmo ali o Galio. Ah! A resposta deverá ser entre Tristana ou Caitlyn. Vamos ver se o Zaxi de 9K. Olha. Estão ali já a dar over na Caitlyn. Sim. Caitlyn. Acho que não vai roubar o lugar à Tristana. Mas vai criar um novo lugar. Então. Nos 9 Champions Selects. Não estamos a ver estes Champions League iguais aos do Mundial. Por uma razão. Não. Porque o patch é completamente diferente. Completamente. E então. Caitlyn e Morgana. Nós já vimos isto a funcionar no último jogo. Ui. E a trazer os maiores embaraços à equipa adversária. Portanto. Caitlyn e Morgana. Vai ser até uma botlane dos Axi de 9K. O Ray em cima. Lá está. Caitlyn e Morgana. É aquela botlane que tem de ter muita sinergia. E é o Ray United Dark. Uma botlane que joga há imenso tempo junta. Já há. O outro Split. Jogaram na 2ª divisão juntas. Já jogavam juntos. Portanto. Tem muita experiência entre eles. Ah. E portanto. Caitlyn e Morgana nas mãos deles. Estou curioso para ver o que é que vai sair daqui. Enquanto isso. Sinistro vai. Garantir o Jungler à equipa do XD. Vai vir o Wonderticam a jogar de Gragas. Também muito conhecido por isso. Não é um Cuxi Gragas. Mas é um Wonderticam Gragas. É. Não é tanto o estilo dele. Mas lá está. Se calhar é dentro daqueles tanques que se podem jogar. Provavelmente aquilo que eu diria que se adapta mais ao estilo dele. Tem bastante presença também no early game. Ah. E parece que vai ser a opção. Poderíamos pensar que o Gragas poderia ir para o top. Mas desde que a Triple Dorans foi... Desapareceu. Foi nerfed. E também o Shogata a aparecer entre outras coisas. Que foi por cair. Gangplank do Kozoloi. Ele que já é conhecido bastante. Mesmo antes sendo da Cine Competitiva. Era o Champion mais conhecido dele. Vai ser então aqui retirado. Eles não querem de maneira nenhuma lidar com isso. E para quem não sabe. A skin deste ano a victória. A skin para quem conseguiu atingir gold. É o Gangplank. Não. Estou a brincar. É o Graves. Nem é um Gino. Já foi rolado. Nem é um Gino. Não é um Gino? Um Gino. Ah, um Gino. Não sei. Há pessoas que viram ali um Gino naquela imagem. Eles queriam tanto uma skin para a Midlane. Começaram a pensar que podia ser um Gino. Podia ser um Lucian. Pensaram em muita coisa. Mas não. É Graves. Queres uma skin victorious para a Midlane. Então joga de Graves. Midlane. Também pode ser. Também pode ser. Quem sabe não aparece com este rework de Masters e Runas. Vamos ver assim coisas provavelmente bastante fora da meta. Da meta atual. Ah. No entanto. Vamos ver aqui. Gostava de ver o Birdy Bird. O Azir. Talvez na próxima série. Não é? Nós depois vamos ter de falar sobre isso. Quem sabe na próxima série. XD. A dar aqui um Over. Interessante. Poderia ser então aqui o Zillion para a botlane do Sun. Se bem que outro que não temos visto muito. Com já na Open. Com já na Open. Eles vão mesmo para a Nami. Já está alocada. A Nami do Sun. Que é um champion que ele também joga bastante. A Lulu estava banida. A Lulu foi mesmo alvo de ban. Acho que foi um excelente ban aqui. E a Nami é a escolha. É que se a Nankay tem então um Midlane. Tem Ryze. Tem Cassiopeia. Será entre um destes dois. Ryze parece que vai ser a escolha. Mas eu vi aqui também muito bem. A pique da Cassiopeia a encaixar. É uma pique fortíssima. Temos que arrasar isso. Vamos ver. Atenção que pode ser aqui uma mudança. Um Ryze top era engraçado. Mas não estamos a falar de graça. Pois essas duas equipas não têm os pontos necessários ainda para garantir a sua presença. Era arriscado. Era arriscado. Por isso. Sim. Maokai top. Uma equipa baseada em muito Magical Damage. Mas o Jarvan vai ajudar a reduzir aquela armor. E como é lógico que o Rei tem acesso à sua Caitlyn. Último pique. Vamos olhar o que é que vai sair então para o top ou midlane. Porque ainda é um bocado flex. Mas podemos ver então aqui a Camille para destruir o Maokai. Lá está. Pique da Camille que apareceu outra vez nas mãos do Nitin. O Nitin gosta muito do Kled. Poderia ser aqui também uma opção. Ele já trouxe várias vezes o Kled. Mas a Camille deverá ser então locada. É uma pique muito interessante. Que vai pelo que parece afrontar ali o Kozal Doi no Maokai. No entanto o Jarvan ainda pode ir para o top. Maokai para a jungle. Mas é pouco provável. Vamos dizer. Enquanto isso então as equipas estão prontas para saltar para este Champions Select. Olhando para esta composição. O que é que vemos aqui que nos salienta aos olhos. E que tipo de composição é que vemos pelos dois lados. O que é que eles vão estar à procura. Qual é que é o winning condition para estas duas equipas RX. Sim. O XD é uma teamfight bastante assombrosa. Temos que dizer. Com a Camille se dominar o split push. Os outros quatro membros são muito bons na teamfight. Achei excelente a teamfight. O Galio é muito muito bom. Também com a sua presença. Para evitar alguma pique. O sinistro. Aliás o Gragas do Honor T-Camp. Para desposicionar automaticamente alguém. Portanto uma equipa muito forte em teamfights com o split push da Camille. Do outro lado. Uma equipa com muito pique potential. Temos Morgana com Caitlyn. Sai o Q da Morgana. Sai a trap. Sai o Ultimate Rise para apanhar alguém fora de posição. O próprio Jarvan. Exatamente. O Jarvan para prender alguém. E simplesmente fazer aquela pique e rotacionar. Portanto uma equipa com muito pique potential. As teamfights também não são nada a mais. Também temos de dizer-lo. Mas a presença do pique potential aqui contra a equipa do XD. Pode ser bastante bom para a equipa do XD. Para isso vamos esperar para ver como é que estas duas composições. Vão se defrontar então no Summoners Lift. E para isso fazemos uma curta pausa. Estamos à espera que o Summoners Lift abra para todos. Sim, para todos. É assim que funciona. É. É uns filhos enzenteados. Conhecimento então. Pausazinha. Voltamos já a seguir. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 BELCOME TO SUNDAR Obrigado senhora Agora tu Exatamente Jogo então Segunda série Do dia Um jogo Em teoria Uma série Equilibrada Com um favoritismo Para o XD Por aquilo que já mostraram Principalmente no split passado Já um conjunto Um pouco mais conhecido Mas Os XD Têm feito bons jogos E portanto Tenho completamente Uma palavra a dizer Aqui nesta série Contra o XD É um nível 1 Já estamos habituados Não é bastante standard Sem nada a apontar Relec Schilt No entanto A sair ali Nas mãos da cheia Vai dar ali Algum golo Deste ao seu suporte Ok Interessante Já não vê Com esta dática Pastora sentido Na meta que está A decorrer no Mundial Vamos ver se nesta Também Acaba por ser A mesma Situação Tito Bola está ativo Não se esqueçam disto Ele foi giro Ver qual é a preferência Dos apostadores Do Tito Bola Não sei se viste Era a preferência Dos apostadores Do Tito Bola Era Super interessante Portanto Não estava à espera Houve 68% Exatamente 68% das pessoas Aportaram No XD Conhecimento Quero-vos só salientar Quais são as Keystones Que neste momento Estão a ser usadas De Maukai Topline Será Curves of the Colossus Camille será Fervor of Battle Jarvan traz então Thunderlords Decree Enquanto que o Gragas Apoia-se em Curves of the Colossus Midlane Rise Traz então Storm Raider Surge Como é de esperar Curves of the Colossus No Galio Warlord Para os dois Adéqueris E a support Temos então Anamia com Windspeaker's Blessing E Bound of Stone Na Morgana Exatamente Tudo bastante Standard Como é na Morgana Poderíamos imaginar Aqui também Um Windspeaker's Blessing Lá está Também usa isso Por causa do Principalmente O Thunder Também Também Principalmente por causa do COW O Thunder também consegue Aplicar bastante facilmente Mas vai ser mesmo ali A Bound of Stone A sair E Lá está Vai dar Vai A Windspeaker's Blessing Poderia ser Mais interessante Até diria eu Mas a Bound of Stone É totalmente viável Também Neste momento Há uma pressão Aqui na botlane Que a Caitlyn e a Morgana A mostrarem A pressão de lane Que conseguem fazer Sim A Zaya precisa Daquele early game A Zaya precisa Desapoiar no early game Aliás Ela é early game champion Para poder ganhar a vantagem Para late game champion Se o Kirin não consegue farmar Lá teve graves problemas Mas também não é para ir Porque a termos de farm Está Teto a teto Nada de mais Acho que se o Kirin Conseguisse tocar ali Com as penas Era muito bonito Com o buff Da Nami Mas como conseguiste ver O receio é real E contra a Morgana Tu nunca podes dar ali Um passo em falso Vais lá o que Vais levar uma trap Da Caitlyn E podes estar Efetivamente morto Principalmente sendo uma Nami Que é um champion Extremamente squishy Não é Não é muito Aconselhável No entanto Há Barrier E há heal Ou seja Dois semanas falso Bastantes Porque assim Não vai ser fácil Matar No entanto O Exosso Também do Night Dark Presente É usado mais uma vez No Kirin Na zona Conseguem dar Os auto-attacks Já existe Uma diferença De 5 De parme Que vai conseguir Reduzir isso Foi um pouco E se acertar Uns 3 minions Não Perdeu 2 Para isso Está vendo 2 Este também Não é nada Do outro mundo São 2 minions Não Mas pelo menos É algo Estás bem? Sempre Sempre bem Estás bem? Sente em casa Rx Este jogo Vai aqui Colocar Bastante Lá está Bastante Os ânimos Lá em cima Um jogo Muito esperado Também Porque lá está Pontos perdidos Por qualquer uma Destas equipas Pode ser extremamente Pericoso A nossa analista Já falou disso Os XD Querem chegar A este top 4 E é para pontuar Têm que pontuar Já imediatamente Tiveram aqueles jogos Difícil E já totalmente aceitável Fizeram um ponto No entanto Contra os Doxa O que não é Provavelmente esperado Agora contra os Exceed É mesmo para eles Para eles brilharem E conseguirem Conseguirem os primeiros Três pontos Ao contestar No entanto Já falámos Que não vão ter A tarefa facilitada Não, não é nada nenhuma Até porque tu Quando estás a jogar Com a minha equipa E acabas de ter a equipa A sensação Vamos chamar assim Esta expressão Se podemos Mas Cozó dói Agora tem o apoio Do Hulk E o NIT E o Flash Já vai-se embora O Gálio já estava Na top lane O Sinistro fez uma rotação Muito rápida Exato Era isso que eu ia referir O Gálio já estava Ali à espreita Mas Nem sequer teve tempo Foi Flash para Flash Flashou o Hulk NITIA E vai-se apenas Uma troca de Spells No entanto O Gogo não conseguiu responder Enquanto que o Sinistro Já estava lá perto No entanto Ainda não dispunha Do seu Ultimate Que aí sim Poderia ser uma chegada Ainda mais forte Eu estava a falar A equipa Sensação, não é? Quando tu querias Esse tipo de Sensação Quando querias Esse tipo de Build-Up Não é? É muito complicado Porque a unidade Está à espera Exatamente O Hype Train Quando querias Esse tipo de reação Da comunidade É comunidade Está à espera Tu consigas assim XX ou Y E depois Não consegues Não é-se complicado É como se estabelecesses Uma espécie de meta Uma espécie de barra Em que não podes Descer dali E o XD tiveram Um início Muito complicado No calendário Mas como o básico Disse ok Nós já demonstramos Nós já estávamos ali Contra os Docs E sacámos os dois pontos Porque não agora Sacar também Os XC9K Porque não agora Começámos a demonstrar Que somos a mesma equipa Os Docs também Eram uma grande Grande equipa Sensação E acabaram por Solidificar o que já são E lá está As três jornadas Do XD Foram três jogos Que eles não eram favoritos For the win Que são jogos Em que o XD Perderem E lá está O favoritismo Estava de outra equipa Eles mesmo assim Conseguem tirar um ponto Dessas três jornadas Mas Uou TP do Nitin Muito agressivo Muito agressivo O AWP agora tem que fugir Não tem flash Não tem saída Vem o Zentrans Vai tirar o AWP Ao Aria O First Blood Para o XD Uma play extremamente agressiva Aqui por parte do Nitin TP a sair Eles sabiam que o Java Não tinha flash E quando é assim Ficou facilitado Como é óbvio O Gragas acaba por Fazer o seu flash É não tinha qualquer tipo De hipótese De fugir dali o AWP First Blood Nas mãos do Nitin Que gastou o seu flash E se podia ter corrido mal Se ele não consegue Que a Angaria Nada para a sua equipa Tinha sido extremamente mal Mas não Conseguiu o seu First Blood E na cima das mãos dele Tiamat já Completado ainda por cima Uma jogada Pouco ortodoxa Por parte do Nitin Mas que resultou Mas é assim Apanhá-los prevenidos Apanhá-los Quando eles não estão prontos Isto sim É arte de guerra E o XD Já conseguem fazer aqui Uma pequena vantagem Apesar de não ser tão grande Mas é praticamente Mil de gol Que se acumula então Nos seus bolos Bolos que conseguem garantir Com o processo De Tiamat O que é um wave clear Tão importante para o Nitin No último jogo Não conseguimos ver Esta Camila funcionar Mas foi pela parte Do XD Contra Dos Y Contra Kiki Sports Mas vem-te no game limite E consegue fazer Muito cuidado E também pelo seu split push Por isso Pode ser que nos surpreenda Com esta Camila Exatamente Eu não sei Por que é que não há ordens Ah Rx É uma pica Que ainda está É crescido Olha Tive-me a falar com o Scarra Sobre isto Por cá sim E Já vais poder dizer O que é que ele diz Como é que funcionou isto Exato Foi engraçado Pimbas Foi Não vimos o TP Do Niter Mas pronto Foi um TP ali nas costas Os armas já estavam Bastante Fora de posição E a partir daí O Dragas Três o seu flasher E acabou por conseguir aquilo Ou então, estávamos a falar do Warn? Ah, porque o Skars estava a dizer que gosta imenso de jogar com o Warn e fez ali uma tática interessante que começas com 2 cookies e depois vais à la lane, matas 2 minions e tens o gold suficiente para comprar então o Doran Shield. E compras lá está, na lane. Na lane, aí está. Existem muitas táticas com o Warn. Eu disse, ok, eu vejo que és um homem de cultura também, mandando o meme, não é? Ele disse que gosta imenso de jogar com o Warn, mas acaba por perder muitas vezes com o Warn. E eu acho que é por ele não usar os resets de animação, o cancel de animation, comprar items estranhos. Como se disseres, o Ultimate do Warn é para o momento a melhor coisa que existe na lane. É lindo. Porque aplica o Brittle. Sim, aplica. Quando volta. Exatamente. Tudo só por ti próprio. Se aceitares a ida e a volta, tu estás no knock-up superior ao que é suposto. Exatamente. Por causa do Brittle, que é uma interação muito interessante. Especialmente tem equipas com bastante CC. Olha nesta equipa. Se tem tanto CC. O Dark Bining com o Brittle em cima. Não é... A forma de CC é que realmente é mais longa. Ulti da Ashe com o Brittle. Não é o Q da Moderna, é mesmo o Ultimate da Ashe. Bem, mas tem que ser Maximum Rain se bem com o Rei agora. Ficou muito low. E o Kyren também não está bem tratado. Mas o Kyren tem heal. Tem. Aliás, o Kyren tem o Barion. Não, tem heal do Sun. Ah! O Sun vai curando, desculpa. Sim, exatamente. Mas... Em cima além disso... Já estás habituado. Exatamente. É verdade. No entanto, o Go-Go. 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 E repara. Como disse então o Sherry, um jogador de outro jogo. Que vem para este videojogo fazer a diferença. Então, nesta equipa dos XC9K. Garantir o 4º lugar. Pelo menos nos Play-Offs. Só para poder então ganhar acerto. Play-Offs que vão decorrer eventualmente no fim do ano. Para podermos ver quem é que é o campeão de League of Legends em Portugal. Perto daí. Sim, porque aqui é que se decide quem é o campeão de League of Legends em Portugal. Exatamente. E vão ser 4 equipas a lutar por esse spot na fase final. Sabendo que por agora ainda são 8. Mas lá está. Só 4 é que vão conseguir chegar a decisão. Em Portugal inteiro. Sim. Ok. Ilhas incluídas e tudo mais. Não vamos misturar. Top-line causal do Idyngas da Nitti. Mas oh! Aqui está. Já temos a Camila a fazer as chuvas com os seus pés. Go Go Level Town. Leva também com o Wings of War completo. Se bem que o cara ali talvez vai lhe dar aquele sustain. Sim. Vai lhe dar o sustain necessário. E não vai haver grandes flexibilidades por agora. Em termos de farm. Podemos ver que as contas estão bastante equilibradas. O golpe não há mais tempo de problemas. O golpe vai ser afogado. Bom flash. No tempo certo. Se tem que ele agora não está tramado. Acaba por perder o flash. Acaba por perder aqui alguma pressão da jungle. Muita vida também. Mas foi ali bem jogado. O Santos chegou. Deu o ultimate. A seguida. A seguida do CC do Gragas. Mas o Hope. No momento certo é a flashar. Se ele flasha ali. Se ele espera mais um ou dois segundos pelo flash. Poderia. Já não ter o tempo para sair. Com vida. Que foi o caso. Portanto. Bem jogado por parte do Hope. Porque está a ser bastante castigado. Neste other game. O XD quererem punir bastante. O Hope. E não deixar que ele. Faça o snowball. Que o Jardim consegue fazer. Porto. Sim. Este aqui para a midline. Só para não perder nenhum farm. E obrigado também ao Gogo. A acabar por perder o seu farm. Porque ele deve querer comprar. Acho que era voltar na World of Legends. Por isso. Não me parece ser o item. Mais interessante. Sun é lógico que não vai para a World of Legends. Ele vai para a Ebição. O que é que eu estou aqui a dizer? No entanto. No outro jogo. Vimos o. Vimos a. A. A World of Legends. Portanto. No rise. Portanto. Poderá. Foi. Mas. O flash do Sun. Que ia sair muito. Muito cedo. O Hope. No entanto. Tinha um ultimate. Portanto. Um flash. Que. Pode ser punido muito brevemente. Porque. Nami sem flash. Com ultimate. É mais complicado. Um. Flash do go go. Para se manter. Seguro. E vivo na mid lane. Porque o taunt do Sinister era o suficiente. Para o owner. Fazer full commit. Ele tem o seu body slam. E flash disponíveis. Para já saber o que é que acontece. Quando. Dão o connect. Apesar de o Gragan estar um bocadinho mais magro. Acaba por ser. Uma possibilidade. Uma mecânica muito interessante. Que também é possível com a Vai. Sim. Vai que não se vê. No competitivo. Há. Tanto tempo. Há anos. Há anos. Porquê RX? Lá está. Eu acho que é aquela. É aquela. Too much high risk. Exatamente. Tens champions que fazem mais. Com mais tankiness. Com mais CC. E lá está. É. Torna-se extremamente complicado jogar Vai. Se não tens aquele impacto no early game. Depois és um knock up bot. Com o teu ultimate ou coisa do género. Mas não és muito mais que isso. Mas é uma senhora tão interessante. É. É uma pica que poderia aparecer mais sem dúvida. Ou pelo menos. É interessante ver. Essas picos na meta. Essas picos mais arriscadas. Que estão num jogo também um pouco diferente. Ah. Exato. Quando tens os tanks na jungle. Lá. Lá está. Impacta bastante o jogo. Ah. E é. Nos últimos tempos. A meta tem sido um pouco gerida por aí. Se há tanks ou não na jungle viável. Também não podia estar incluída nisso. Ah. Vai com o tank. Cozada tem flash. Também usa Natchez Grasp. Mas também. É 3 para 1. A arma está sozinha. Um bom flash. Mas o Nitti vai perseguir. Um soco do Shell. Tenta garantir. Mas o Nitti. Tem um pé. Eu acho que o pé é um bocadinho mais forte do que o soco. É. E eu ia dizer. Tem flash para o Nitti. E pronto. Nem foi. Nem tive tempo. Porque o Nintendo acaba mesmo por usar o flash. Oupe. Sem flash. Sem flash. Sem flex. Sem track. Sem nada na battlane. É um engage. You kidding. Consegue dar desengage. Fazer se quer ver. Puma snipe na cabeça. You kidding. Inner está em fuga. O flash. O ultimo auto-atacarante. Oh Rei. Aquilo uma boa trap em cima do Teleportunity. Vai dar de caras imediatamente. Oh. Rei. Gostar-se. Ah. Estava a chegar o Sun por este lado. Vai garantir aquilo no Night Dark. Night Dark ainda está vivo. Calma ainda. Oh Waze. RX. Ele está à procura da salvação. E mas a Onda não afoga. Agora no Dragão temos então o Nitti a lutar ao cataclismo. E o Opa ainda está vivo. Troca um por um. Night Dark ainda está a fugir. E o Onda de campo quer fechar com ele. Partilhando um copo de algo que não sabemos. Agora no Dragão temos o Sinistro. Tem que dar porrada com o Nitti a tentar matar ali. O causal diamonds. Temos o ultimate no raio. Será o suficiente. E eles conseguem fugir. Uma fight extremamente caótica. Começou na top lane. Eles apanharam o Maokai. Conseguiram aquilo. Depois há um engage de 2 para 1 no bot. O Kalten com o Keenan acaba mesmo. Porque ainda tem uma sensação de 2 para 1. A Caitlyn e a Morgan a tentar fugir. Separam-se um bocadinho. Eu não tinha percebido ao início. Mas a Caitlyn foi para o outro lado. Porque sabia que a Anami estava no river. A Caitlyn sobreviveu. Conseguiu dar back. Exatamente. Eu vi. Ela conseguiu dar Rical. E depois sai o TP do Nitti. Sai o TP do Kozolay que estava morto. Naquela altura. Quando nasceu imediatamente da ATP. E foi completamente caótica. A partir daí. O Galio a tankar bastante. Também a partir do momento em que chegou. E foi... Extremamente dividido. Mas o XD parece em ter saído por ti. Parece. Parece. Se bem que temos de salientar também que o Sinistro é um jogador muito... Muito volátil. E é um jogador que acaba por... Deixar as suas emoções controlarem-no. E se porventura não estiver no seu A-game. Pode acabar por sofrer. Mas ganhando estas exercícios. Sextas rotações muito inteligentes que ele tem feito. E aliás. A Champions Pool do Sinistro tem sido enorme. Tem sido enorme. É uma... Aliás. É uma das coisas que reconhecemos. É a Champions Pool enorme. Que ele traz para a Midgate. Atenção. Mesmo com Aqua Prison. O Sun acaba por ser morto pelo Hulk. Dragon Flag dá priority over CC. Deste ele saia CC supremo. Exatamente. E o Sun acaba mesmo por cair. Completamente surpreendido pelo gank do Jarvan. Vamos ver aqui na repetição. Lá está. Faeta anterior. Começa no... Lá está. Foi aquilo que nós falámos. Começou no top. Acabou no bot. Vemos aqui. O Rei percebe que o Sun está lá. O Kanami está lá. Portanto não pode ir para a Liga. Ele vai tentar fazer o Rekal no bucho. E vai mesmo conseguir. No entanto. Night Dark fica para pagar a fatura. Mas ele demora imenso tempo para morrer. Vai sair aqui a onda do Sun também. Ah. Fugiu que o Blast. Exatamente. Ele conseguiu usar a planta. No entanto. Já saiu o TP do Maokai. Entretanto que já renasceu da fight que estava no top. E... Chega ainda a tempo de... Aliás. Já não chega a tempo de quase nada. Porque a partir daí. Já estava... Já estava a fight acabada praticamente aqui. Já não vai haver nenhuma casualidade. Devido ao Ultimate Rise. Mas... Foi uma fight... Muito, muito caos. E eu só quero salientar que... A Morgana. O Night Dark. Conseguiu fugir. Sim. O Blast Cone. Pôs em segurança. Ela podia ter feito recall ali nos Wolves. Se tivesse feito, tinha sobrevivido. Exatamente. Mas ela quis ir dar um Dark Binding. E de repente... Ops. Está aqui o... Não era bem isso que eu queria. Está aqui o... No entanto. Eu não sei se em quantos anos a BR play não acondicionou nada. Porque eu acho que estava a 4-2 no marcador e agora está a 4-3. Ou estou a 8. Verdade. Não era? Não estás equivocado, não. Portanto... Quem terá que cair? Não, não. Foi aquele gank que caiu o Sun. Nós tínhamos visto. Isto foi exo 4-3. Ah, portanto... Pronto. Essa play já tínhamos oportunidade de ver. Mas agora vamos ter oportunidade de ver uma fight na top play. É mais um team fight. É o colidivo das três equipas. Enquanto com o Rei vai ser o primeiro alvo a ser abatido. E é pelo NIT. Enquanto temos ali o knock-up. E vai ser o AWP. Agora a ser abatido. É o segundo alvo. Os X-seed estão a fugir. O Night Tark agora não vai voltar atrás. As Boots ao Mobility eventualmente vão dar ali o proc. Mas X-seed com uma vantagem de 2 kills e ainda uma torre da top lane. Muito interessante esta rotação do X-seed. Conseguirem surpreender um pouco os X-seed 9k. Ultimate do Rei se é para a mid lane. Vamos ver se não há aqui uma tentativa de trocar torre por torre. Torre por torre acabava ser muito bom então para os X-seeds. Mas não, não podem. Que é a torre da mid lane ainda por cima. Sim, mas não podem. Não podem porque já está a chegar o resto da equipa do X-seed. Vamos ver se eles não tentam virar. Não é o que está conseguindo. Nature's Grasp. Maokai usam então o poder da Dard. Para tentar dar o T-engage consegue o fazer. Brambles vence juntamente com Glaceal Sheral neste momento. Conta-me. O que é que aí vem para estes jogadores? No Maokai? Na build do Maokai? Ah, ok. Fala-me sobre ele. Lá está. Antes disso, só de referir naquela rotação do top. A importância do ultimate do Galio. É algo que muitas vezes vemos subestimado. Que é o potencial de tu trazeres um Galio para o mid. Que consegue dar muito aid clear. Consegue colocar o adversário debaixo da torre. E depois está livre. Está livre para usar o seu ultimate para o top ou para a bota. É algo que nós vemos muito, muito subestimado. Por muitas equipas. E não podemos deixar de referir. Realmente esta versatilidade da pique do Galio. No meio. Que lá está. Normalmente não é um tank. Não é um champion que vai com um build full tank. E essa peculiaridade do Galio. Consegui fazer isso. Porque tem aquele wave client extremamente forte. Por causa da sua passiva. E do seu quê. E depois. Simplesmente está livre. Coloca o mid lane adversário debaixo da torre. E simplesmente está livre. Para ir top, para ir bot. Para fazer plays. E defender a sua equipa. Portanto. E o Sinistro está a fazer isto muito bem. Ele esteve em 4 das 6 kills. E esteve lá nos ultimate sets. E no timing set. E acho que é importante dizer isto. Especialmente vindo do Sinistro. Que é conhecido lá está. Por champions de home. Mas um pouco mais carry. Ele traz o Galio. Com o seu estilo. Mas a saber tirar tudo do champion. E no late game. Vamos ver como é que ele vai conseguir liderar estas teamfights. Como é que ele vai conseguir dançar com o inimigo. E que o Underticam vai tentar separar uns aos outros. Provavelmente a Caitlyn ali do Ryze. Isolar a Caitlyn. Mal falso irá a bater. Se não houver nenhum Dark Shield em cima dele. O Hope. Já conseguiu recuperar esta a 1-3-1. Ele não teve o melhor início deste jogo. Foi bastante castigado aqui. Não. Foi muito castigado. O Night Dark. Quer falhar o quê por muito pouco. Mas foi que me disse. Kieran. Vai para o ar. Tens a onda. Ele agora não consegue então dar o root a quem estivesse lá. Mas o Night Dark quer puxar pela explosive casca. E agora na backline. O Nitti. Já matou pelo menos o suporte. Mas é o suporte para Ada Carey. Um bom knock-up do sinistro. Garanta double kill para o Nitti. E eles ainda não pararam. O Gogo quer viajar. Mas vai viajar. É para a base gratuitamente. Com aquela kill. O Sun. Agora quer dar um knock-up. Mas o cooldown ainda não está disponível. E quando está. É tarde demais. É um 3 por 1. Até ao momento para o xd. É lá. O Rei consegue flashar. Mas por pouco não é. Ele está batido o coso doi. Sozinho para três. O quê? Ok Nitti. 7-0 o Nittian nesta Camille. Ai. E aqui esta performance do Nittian. Ele também. Lá está. Ele está a ficar com os kills todos. Porque as kills não são provavelmente solo kills do Nittian. 90% kill participation. Exatamente. Já estás a estragar o tapete. Já estás a estragar o tapete. Estamos com setup aqui já. Já está a estar estragado. Em todo caso. Vamos ver aqui na mid lane. O up entra. Mas entra numa cheia. Uma cheia que tem aquele ultimate. Vai dar extrema proteção a si mesma. Nightark. Encontrado fora da posição. Pelo Unarticam. Enquanto os X e Nine Kate tentam matar o Kyrie na toda a força. Mas vão demasiado de ir para o fazer. Vão montar debaixo da torre. Vão para onde está o resto da equipa dos xd. E a partir daí já perderam a teamfight. Já está descontrolado. Aqui o gol acaba mesmo por cair. E o Rei e o Kozolodoy aqui têm de deixar. Eles conseguem ir. Pelo menos debaixo da torre. Vivos. E aqui. Neste momento. Têm de sair. Têm de sair para o mais longe que puderem. Eles não. Eles tentam ficar aqui. Num 2 para 4. Como é obvio não é favorável. Como é obvio vai haver aqui um ring gauge. Havia ainda a flash do Gragas. Havia ainda a flash do Gal. E pelo que vemos ali em baixo. Olha aqui ele a dançar no meio do ring. Foi bonito. Mas o Nitin. Com. Nitin. O Nitin. Exato. Antigo Nitin. Vai conseguir garantir aquilo. 7-0 nesta caneta. 90% mais uma vez. Aí. Revenant's Hydra. Contrae. Na T-Force. Da maneira como este senhor já está posto. Exatamente. Cloud Drake parece que caiu. Portanto. Mais movement speed. Out of combat. Não era provavelmente o que os XD queriam. Mas vai sempre ajudar. Em algumas rotações. Torre da Midlane. Cai. No entanto. Para. Sun. Sun. You go go. Vou mostrar o porque é que este race também está numa precisão tão boa. Round of pages já estacada. Round of pages já estacada. Já está no. Abição máximo que é mesmo aqui um pouco de par. Ah. Nesta aspecto. Niker. Tentar aqui. Colocar o Kozolay em uma citação apagiosa. Mas não dá. Não dá. Não dá. Já está mais atentado. Kozolay. Full HP imediatamente. Usa aquela hammer na Sidra. Já tem o sustain de todo. Kozolay. É o que eu costumo dizer. Ele aguentou-se na lane. Mas depois o Nitin. E depois o Nitin. Foi com floods. E começou a ficar com kills. Todas. E depois. Olha. Já dizia o bombnooker. Nessas situações. Eu é que me lixo. É. Estás a fazer uma boa top laner. De repente o teu top laner inimigo está afidado. E em cima neste match up. O que é que se faz? Não é? Pegas no cintos e foges. No cintos ou no champion que for? No entanto. Por isso é que o cintos é o melhor. É o melhor a fugir. Provavelmente. É o melhor a fugir. Mas em todo caso. O Kozolay vai se aguentando na mesma. Ele está bastante tanque já nesta altura. Mas a pressão vai estar sempre do lado da Camilo. Isso aí não há dúvida. Lá está. Foi um bocadinho que faltou no outro jogo. Em que o match up era diferente. Era Camilo e Shane. Mas foi o que faltou. Foi a Camilo com o K. Só no 1 por 1. Porque é para isso que também. Ela é feita. Torre. Vai ser um alvo difícil. E poucos pode ser que caia. O resto do XD tem de fazer as plays. No entanto. Há muito gol de acumulado neste Nitin. Um 4 para 4. A diferença de gol que estamos a ver ali. Não vai influenciar tanto. Porque o gol do Nitin. Que é de 10 mil para 7 mil e 200. Aos 23 minutos. Ok. Rx vamos falar. Vamos falar porque o Sinistro acabou de terminar. Não só o seu adaptive helm. Mas uma Frozen Heart. Eu olho para o outro lado. E reparo que rosa doi. Ok. Eu olho para o outro lado e vejo que tens uma Caitlyn. Ainda bem que tenho tempo agora para falar. Tens uma Caitlyn. Tu estás a querer dizer algo importante. Eu quero. Porque a Caitlyn tem um reinas muito grande. E eu não vejo o Sinistro ficar lá ao pé. Não vejo. E mesmo assim. E lá está. E é só para a Caitlyn. Não vais. Lá está. Não é propriamente o Ryze que vai ter muito impacto no seu ataque speed e tudo mais. Portanto. E é como tu disseste. Olha para o teu lado da mesa. Ah ok. Precisa fazer construções na areia. É. Era isto que estavas a referir da outra vez. Portanto. Ahm. Lá está. Mas é como tu disseste. Um caldo. Estragas isto tudo. Estragas isto tudo. No entanto. Mas foi como tu disseste. Lá está. Esta opção de Frozen Heart. É interessante. Sem dúvida. Mas haveria outras opções. Oh. Deep fight. De Camille. De Camille. Numa team fight. Que até começou decentemente para os XC9K. Tentaram engage. Saiu o bom ultimate do Jarvan. Mas. Está uma Camille 11-0 do outro lado. Não vai correr bem. Não vai correr bem. Não vai correr bem. Tem ali aqueles 2 items. E. Não havia o dano para deitar abaixo. E ela tem o dano suficiente para matar uma equipe inteira. Nitin com uma performance extremamente dominante. O olho do tigre. Completamente. Ok. 11-0-2. Um dos mesmos. Vamos ver o que ela vai comprar. Eu vou ver. O que é que ela vai comprar. Está na base. Está na base. Ok. Provavelmente vai ser um item de uma vez só. Uma vez só. Ok. Exatamente. Ela faz tração disso. Vai ser um item. Normal. 30% de Kilo Reduction neste momento. É muito opressivo. É muito opressivo. São demasiadas skills. Eu não mando outras vezes com um jogador a ficar 11. Sério. Aos 25 minutos. Competitivo. 25 minutos. É realmente muito opressivo. E lá está. Ela é que está a ficar com os kills todos. Falamos sobre isto. O que é que aconteceu? O Baron estava a ser feito. Ok. Uma call de Baron até bastante boa por parte do XD. Tem a vantagem. Tem a visão. No entanto são spotados. O TP do Nitin é muito bom. Vai aparecer ali exatamente na altura para fechar a Caitlyn. O que a Caitlyn faz? Leva 3 auto-ataques e morre. E pronto. O Jarman até fez um bom trabalho. Mas era se a equipa tivesse pelo menos que o jogo equilibrado. Não estava. Não foi suficiente. E depois o Nitin a limpar tudo. O TP foi muito bom. Porque foi imediatamente a Caitlyn deu-lhe 2 auto-ataques e ultimate matou-a. E pronto. O que é que aconteceu? Isto é replay ou é ao vivo? É ao vivo pelos fichos. Se o Kiren está atacando. Antes de segredos que já o apanhou e uma pessoa já está morta. É o Sun. Por isso o XD foi iniciar este combate. 4 para 5. O sinistro diz que não. E bate com o irmão no chão. Um tal tem 4 pessoas. É bonito de saber. E é uma double kill para ele. Não é tudo para o Nitin. Não senhor. Sinistro que brilha. Que jogada do sinistro. Mas Kiren. Kiren. Um bocado de otimista. Isto é assim. Pássaro que é pássaro tem que ter cuidado com essas armadilhas. Exato. Kiren aqui ia ser um bocadinho otimista nesta play. Mas em todo caso já nada ofusca esta prestação no XD. Muito bem jogado por toda a equipa. E agora quem apareceu. Visto que o Nitin já levou um pouco mais CC. Já não conseguiu achar tão bem os seus targets. Quem apareceu foi o sinistro. A fazer. Aquele taunt. Uma aula de Galio. Muito bem jogado. Taunt. Seguido de E. Conseguiu jogar muito, muito bem. Ia usar o kit do Galio na perfeição. Que replay. O seu próprio ultimate foi perfeito. Damage Reduction ali a aparecer na altura em que o Nitin precisava. E o Galio como o sinistro apareceu na altura certa. Faz-me um favor. Quando for o taunt. Não digas nada. Metam-o só em slow motion quando for o taunt. E deixem-nos apreciar este momento. Exatamente. Sun é então aqui apanhado. Isto é um 5x4 nesta altura. Mas mesmo assim a defesa de golo já é extrema. E foi o suporte que caiu. Quando for o taunt. Ou seja o XD já estão muito à vontade. Honor Ticama aqui a jogar muito bem. Mas vamos ver o Nitin. O Nitin já não consegue chegar aos targets que queria. Que no entanto é a Caitlyn. Ultimate o Galio a sair. E agora é que vai ser ali o... 4 knock-ups. O que acaba por não ser... É agora, é agora, é agora. É agora, é agora. Sinistro com o taunt. No limite. A flashar. Pois ele está... E ainda dá o E a seguir. Exatamente. O que a apanhar em todos também. Beleza. Foi muito bem jogado para a artesina. Delíssimo. Delíssimo a jogada. O tanto de flash foi no alto. No milésimo certo. Não foi nem tarde nem cedo e... 3000 e low taunt. Não é shockwave mas é taunt. Foi fenomenal. Ele que foi bem à base. Consegue uma Storm Plate. Também, portanto. Os XDA aproximaram-se muito rápido dos seus full-light. Estão a ter muitas dificuldades. Oh! Replay de algo. Que se passou no top. Ah! Tananana. Nananana. 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 Ok. Então até agora neste momento falhou tudo mas acerta o ultimate e o go-go. Go-go. A dar ultimate para um centímetro à frente. Não era bem aquilo que ele queria fazer. Questões que ficam no ar. Questões que ficam no ar. Que eu saiba o mapa de pés é maior do que 2 centímetros. Já devia estar habituado. Exatamente. Não foi a melhor utilização do ultimate rise que eu já vi. Mas... Também não conseguiu usá-lo. Não, exato. Pois. Nem conseguiu usar pop. Um sinistro. Agora vai conseguir o top. Pelo menos é uma pessoa. O rei continua a atacar o sinistro. Mas com aquela gargoyle, Stone Plate e Frozen Heart. Está muito, muito. Está muito, muito sangue para aquela Caitlyn. O Nity agora dá de caras mais uma vez com o go-go. Não tem ultimate por isso. Enquanto isso passamos para a botlane. Enquanto temos ir aos entrance. Ainda não foi usado não, senhor. O Kirin é que está no back. Claro a atacar e garante então a segunda kill deste Teamfight. XD com uma presença ridícula. Oh rei! Oh rei! Sozinho com o Nity. Onde é que está o ultimate? O IP. Um, dois, três. Vou dar respawn outra vez. É. Não dá para servir. No caso do Hope pela sétima vez. Mas em todo caso. 6'22. XD com uma performance extremamente dominante. Claramente a melhor equipa deste jogo. Conseguirem uma performance muito, muito respeitável. E vão mesmo terminar o jogo pelo que parece. 30 minutos. Nem mais nem menos. Vão conseguir garantir a primeira vitória da série. No entanto. Os três pontos ainda não estão garantidos. E é. E esse o objetivo deles. É esse o grande objetivo. E é este então o primeiro jogo da série que me estavas a salientar. Isa. Vamos a casa. Sempre arrumado. Sempre arrumado. Minha. Está arrumado. Faz a cama pelo menos de manhã. Faz. Sempre. É que esses lençóis estavam todos estragados. Mas em todo caso. O que também ficou estragado foram as performances do XC e 9K fazerem o 2-0. É verdade. E conseguirem três pontos. Que também era muito importante para eles. Porque eles querem fugir aos últimos lugares da tabela. E os três pontos já sabem que não vão conseguir. E os XC estão aqui. Muito dominantes. Para quem estava a dizer que o próprio básico estava a indicar que seria uma equipa que iria conseguir fazer a diferença. Estragas tudo. Exato. Que iriam conseguir fazer a diferença. E que ao início tiveram um calendário complicado. Mas que a partir de agora as coisas estavam mais calmas. E também. Sabe o que? Eu gosto muito desses calendários. O pessoal pensa que não. Mas eu gosto muito. Tens de defrontar estas equipas assim tão fortes imediatamente. Quando tens de fazer alterações na equipa. Eu acho muito forte. Porquê? Porque não é ao início que vais conseguir ganhar estes jogos. Porque ainda estás a habituar à equipa. Então vais lá levar-se com um calendário complicado ao início. Em que te permite levar na boca. Saberes como agora evoluir. E vês os teus erros contra equipas fortes. E dizes ok. Aqui, 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 aqui. Depois o pessoal começa a se habituar. E jogas contra equipas que supostamente estavam mais perto do teu nível. E aí já evoluíste. Sim. Desde que a equipa mantém o mindset certo. É isso. Tem que manter o mindset. Exatamente. Tens de controles de Kika e tal. A vida é injusta. Não, não. É perder é prender. Exatamente. Desde que caja o mindset correto. Pode ser um calendário que às vezes a gente considera mau. Mas até pode ser um calendário relativamente bom. E pode-se aproveitar. O que estás a dizer então sobre estes jogantes? Passamos para a dança. Lá está. Foi um jogo extremamente one side. Extremamente one side. Ele começou naquele TP do Nitin. Um pouco ortodoxo. Muito arriscado. Porque se ele não consegue nada. Perdeu o TP. Perdeu a pressão do top. Pelo menos durante aquele tempo em que a base voltava e tudo mais. E iria ser muito mau. Mas não. Ele conseguiu imediatamente a kill no Wolpe. O Wolpe foi extremamente castigado. Não deixaram o Wolpe respirar. Quando ele tentava gankar, estava lá o Onerticam. Foi invadido duas ou três vezes por três ou quatro membros da equipa dos XD. E foi muito castigado, como eu já disse. Depois, o Snowball. Snowball, por todo o lado, o Nitin já ganhava um para um. Começou a rotacionar. Começou a estar com a sua equipa. Fez um 4 kill. E pronto. Aí já o dano já era demasiado grande. Demasiado. Cada vez que ele ia à base terminava um item. E ficou complicado a partir daí. Ficou muito complicado. Então vamos esperar pelo segundo jogo. Mas antes temos então a Analyst Desk. Para falar um pouco mais sobre certas jogadas que tu não percebeste porque é que aconteceram. Mas eles perceberam. Antes disso, parabéns aqui ao XD pela sua vitória. Nesta primeira, aliás, nesta segunda best of the day. E uma vitória que, como nós já aqui referimos, que eles estavam a precisar. E mostraram novamente, aliás, finalmente conseguimos ver o potencial desta equipa que estava um pouquinho aqui tapado nestas jornadas anteriores. E o MVP foi então o Nitin. Por que esta escolha, Xerri? Acho que é bastante óbvio. Ele ficou todo fidado. É lá. Estás bom. Ele ficou mesmo todo fidado. Fez uma quadra kill. Isto não há mais nada a dizer. Foi o melhor jogador. A equipa trabalhou muito bem para ele. Mas foi o melhor jogador nesta partida. Tanto eu como o Sinistro acabaram os dois com 19 das 22 kills neste jogo. Foi uma execução que a equipe do Zouai gostava de ter feito no jogo anterior. Com o Gáldio e com o Camille. Não funcionou. Aqui tudo começou muito bem a preocupar-te da equipa dos XD. Logo com o First Blood. Mas antes de chegarmos ao First Blood vamos partir para os Ambiente Select. Para podermos dissecar aqui o que aconteceu. Eu não sei o que é que vocês acham. É uma cópia. Mas eu já vi tantos. Déjà vu. É que não muda nada. Mudou ali o Rakan. Ali o Rakan. E ali era o Gragas. Era um Xeno, mas um Xeno, um Malcaiba era o mesmo. E é isso. O que temos aqui a referenciar é que provavelmente este jogo, o Champions Select é muito semelhante ao jogo anterior entre a equipa dos Kiki e do Zouai. em que os Xe9Ks estão com a composição que os Kiki utilizaram. Com a base de pick comps. Mas em vez de teres o taunt tens mais um roots do Malcai. É basicamente. E depois do outro lado tens então a composição que os Zouai queriam executar com o Gáldio e na mid lane, a Camille no split push e depois no bot lane de segura. Em vez de teres um Anami, tinhas um Rakan. Porque Gáldio também é jungle. Foi igual. Foi igual. E aqui podemos ver se calhar uma diferença da skill individual e da skill das próprias equipas. E da concretização da própria posição. Exatamente. Da última vez os... O que é que estava? Não se esqueci. Os Kiki? Foi os Kiki. Exato. Os Kiki estavam com esta composição, jogaram perfeito. Desta vez eles jogaram a mesma composição e perderam. Foi má execução e acho que é a performance individual. Mostra que nem tudo é decidido dentro dos... Só no Champions Select. A desenvolvimento da qualidade dos jogadores. Podemos já começar aqui pela primeira replay em que realmente o Nitti começou-se a colocar na posição em que acabou o jogo. Muito bem. Neste caso, foi um teleporte pouco ortodoxo, para a altura do jogo em que era. Mas a verdade é que o Molo não tinha flash. O Molo tinha usado flash para tentar garantir o first blood no top lane, falhou. E aqui o Nitti, inteligente a reconhecer, é não gastar nada até saber para onde é que o Jaro vinha a saltar e a partir daqui com o resto da sua equipa vai garantir o first blood. E este first blood, parecendo que não, vai diretamente ali para o Nithian, para o matchup, para o matchup... O jogo acaba... Isto aqui é um snowball imenso. Tipo o... Qualquer primeira jogada? Ajuda muito. Ajuda muito. Ajuda muito. Foi... Tipo... A única razão da última vez, no jogo dos kick, quem estava a jogar mal era o top lane, porque não estava a conseguir aguentar. Desta vez, era o... Esse top lane tinha a vantagem, podia fazer o que hizesse do maokai. O Jarvan ficou... Não se conseguia mexer, estava a nível 4, sem flash, sem jungle, sem nada. Nem conseguiu completar o item do jungle quando foi à base. E, pá, eu acho que foi o snowball... Este... Chega. Chega para dar o snowball e... Porque tu tens uma lane que não vai ajudar muito. Assim, o maokai é como o Shen. É um tanque, vai ser um bocadinho difícil para a Camille dar o 100 a 0. Não vai dar one shot, vai demorar bastante tempo. E vimos isso. Ele teve first blood e isso ajudou-o a meter-se bem na lane. Exato. Isso é mais que o suficiente para ele não ficar atrás em farm. Se ele não ficar atrás em farm, consegue completando alguns itens e depois chega a este time fight. E foi o que foi. Exato. E temos logo aqui... Isto, vamos passar diretamente para a quadra. Foi já ao pé do Baron. Um bait do Baron onde esta equipa dos XC já tinha criado toda a vantagem. Tinham conseguido fazer as piques necessárias. E agora aqui, mais uma vez, um grande teleporte. E hoje, realmente, não tínhamos visto bons teleportes, mas aqui estamos a ver. Diretamente para a backline. Repara, não há melhor teleporte que isto chegue a essa lane. Aí chega-se ao tipo, de fato, já tens a liga e te limpa sozinha para uma kill. Exatamente. E aqui, o Netian já estava mesmo forte. Só foi completar. Eu acho que ele estava aqui a 7-0 e ficou 11-0. Uma coisa assim do género. Sim, foi. Foi uma coisa assim do género. E pronto, há que notar que o Netian teve um zero por causa do TP. Mas esteve sempre a andar, esteve sempre a andar pelo mapa. Isso também, ok, primeiro deu o snowball e ajudou, mas acho que ele jogou muito bem o mapa. Não se focou só na top lane e acho que segue desequilibrado. Daí ele ser o MVP. Sim, sim. Não foi só uma questão de quem é que ficou com as kills nas teamfights. Foi a mesma presença que o Netian teve ao longo do jogo. Não ficou presa à sua lane. Passeou pelo mapa. A Camille até consegue ter alguma mobilidade devido ao seu hookshot. Basicamente consegue passar paredes. E caçou muito bem as kills. Conseguiu-se colocar à frente. Sim, os xd conseguiram ir criando uma vantagem enorme. Cerca dos 26, 27 minutos já contavam com 14 mil de diferença de golo. Portanto, eles têm um acumular, quer dizer, chega uma altura em que a diferença já é muito grande. Eles podiam acabar o jogo a qualquer momento. É que o Sinistro e o Netian estavam os dois já muito fortes nesta equipa. Os dois sem morrer uma única vez. A competição era como bem é que vamos proteger... Nós temos um in-condition que é a Camille que ficou muito à frente. O Gali está lá perfeitamente para fazer isso, que é para proteger a Embiid e a Calcaia e poder jogar agressivamente tanto quanto queira. Aqui também, uma pique que eu achei curiosa foi a pique da Nami. Porque somos a pensar que a Nami deve ser um dos piores healers para ter a Arden Sensor. Porque apenas tem uma habilidade que só com sorte é que dá a Arden Sensor a mais que uma pessoa. Portanto, o cooldown também não é relativamente curto. Portanto, é um champion que é muito fraquinho em termos do que é dar a Arden Sensor. Obviamente, eu e o Chucky estamos a pensar em umas ideias, pedi-se o Stormborn Pack que é para dar CC com o Key, com o Ultimate. Dava CC, dava também ali a Arden Sensor, mas isso já pronto, já sou dos pormenores. Era explorar o Arden Sensor ao limite. E não houve necessidade, porquê? Porque tiveste aqui a Nami que estava lá para aguentar a laning que fez. Exato, talvez não tanto pelo Arden Sensor, mas mais pela própria Nami. Temos aqui uma lane que vai ser segura, foi o que aconteceu. E o Nitin estava à frente e o Nitin carregou o jogo. A botlane nunca ficou atrás porque a Nami é excelente neste aguentar a lane. E depois juntaram as peças todas e olha, temos esta peça, está tudo igual, mas temos esta que está 10 a 0. Então, desequilibra logo. Exato. Sim, foi aqui uma postura, pronto, o Nitin ganhou realmente aqui um grande avanço que permitiu depois a toda a equipe acompanhar e concretizar este jogo. E depois é como o Arden Sensor não me disse que eu diga e é verdade. Exato, é verdade. Tu estás na top lane, tu morreste uma vez e depois aparece um split push e ele está a 7 a 0. E tu ficas. Pois. Ele literalmente estava ao pé do Maokai, tal, 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 a tancar, vinha a Minion Wave, full HP. Cheguei ao pé do Maokai, lá, duas chapadas, já estou bem. E isto é muito difícil porque quando na Midlane acontece, e muitas vezes vamos Midlanes a ficar à frente e dão-se na bola e não conseguimos lidar com ele. Há muitos que ficam à frente, mas depois metes 3 membros da Midlane e se calhar a tua botlane ajuda a dar a clear. Consegues focar também a apanhar com a posição. Consegues ter ajuda. Mas quando tu estás na ilha e estás com uma ilha onde o outro agaste tem pistolas, tens mantimentos todos e não tens nada, não há muito para te safar. Mas ali com o canivete passa a falar. Mas ainda é um segundo jogo, portanto ainda nada está bonito. Ah, sim, este não contou. Temos também uma última teamfight, não é? Sim, sim, ainda temos o... Exatamente. Não chega a ser a última teamfight, mas chega a ser aquele belíssimo engage por parte do Sinistro aqui na Midlane. Sim, que foi tão elogiado ali pelos nossos casters. Porque foi bonito. Foi bonito. Eles aqui apanham a Nami, tranquilos. Tá, pronto. E agora repara aqui que o Elner vai dar-se a 100 de todos com o seu ultimate. Vai entrar ali para o meio deles todos. O Nivi aqui quase que morre. Aqui o ultimate do Galio é mesmo bonito. Vão todos ao ar. Acho que só não vai a Kate. Oh, o que é que não vai? Só não vai ali uma OK atrás. Mas isto é bonito. Dá tempo ao Niti para sair. E depois agora não precisa de palavras. Tens aqui um talento genial em 4 membros. E ainda acertou o A, portanto vai dar a Nau Cup para seguir ali. Acerta só em 2, mas é mais que suficiente para eles conseguirem dar o cleanup aqui. E pronto. Juntou-se útil ao agradável. É uma triple kill para um Galio. Que é um bocado estranho. E nesta altura também já vi aquela diferença. Já estava a brincar o QDA. Não tem nada a saber. Já havia um grande distanciamento entre estas duas equipas. Portanto era uma questão de tempo também aqui. Foi então aqui uma vitória. A primeira vitória para o XD aqui nesta BO2. Primeira e única. Vai ficar 1. Pronto. Aqui pela previsão do Xerri ainda bem. Mas já vamos ver mais à frente como é que isto poderá ou não acontecer. Mas de um curto intervalo não saiam daí. Tchau.